E Fala galera no canal, beleza? Aqui é o Retro, estamos com mais um vídeo aqui no canal, e bem galerinha, depois de 3 meses, na verdade foi 2 meses, mas tá quase completando 3 meses, falta só mais 1 mês, e se é 23, nossa, né? É, temos bastante tempo sem gravar um fixe, ou trazer aqui se falta mais um fixe, eu não sei se posso estar sempre certo, então me desculpem. E aí galera, como eu não tenho muito conteúdo, eu vou trazer um soco, eu tô fazendo desenvolvimento, eu já tô fazendo soco há bastante tempo, e não sei se vale a pena com que você não alça, ou só se eu passe fazer soco mesmo. Que se por dar muito tempo criar um soco, você vai criar um soco, você pretende ficar 1 hora criando um soco, só que tem tanto bug, que você acaba ficando mais 3 horas, e se cansa muito criar um soco. Então é isso galera, não sei se posso estar sendo certo, falando de novo. Se inscreva no canal se quiser, e muito obrigado pelos 300 inscritos, galera, sério, eu nunca sei que ia chegar essa meta, e 300 inscritos é muita coisa. Mesmo sem gravar, difícil, ainda tenho bastante coisa. Muito obrigado mesmo. Eu queria fazer um sorteio no Roblox, pera aí, o microfone tá caindo. Eu queria fazer um sorteio no Roblox pra atual Robux, eu queria um grupo, esse ativo tem bastantes pontos, eu só consegui acumular 400 Robux e pontos. Se vocês quiserem, vocês podem comentar aí, que não é certo, vai ser um sorteio pra uma pessoa, né galera. Se tiver, aos menos, umas 5 pessoas, mais ou menos, eu posso fazer um sorteio. Dependendo da com os idas que eu estiver, eu vou querer fazer 50 Robux no sorteio. Aí vocês só vão entrar no meu grupo, que o link vai dar na descrição, vocês vão clicar no link e vão entrar no grupo. Se vocês quiserem, vocês entram, fizeram um sorteio, vocês comentam nos comentários se eu quero o sorteio. E é isso, aí vocês entram no grupo. Então, esse é o meu soco, eu tô cravando esse movimento, então eu não sei se ele tá bom, que faz bastantes tempo, que eu tô fazendo ele bastante tempo, até agora ele nunca saiu um resultado positivo, porque tem muitos bugs ainda. Eu tô fazendo um novo modo, o motor case. Eu vou tá iniciando aí pra vocês verem como é que eu posso. E essa é a tela inicial dele, lembrando que toda pixel art foi o que eu fiz. Ele também tem trilha sonora, eu não sei se tá aparecendo aí no vídeo, por causa que a gente eu não sei como é que tá. É a minha primeira vez gravando depois de 3 meses, então é meio complicado. Essa é a tela inicial, lembrando que toda pixel art que eu fiz, menos se a sua paisagem se fixe, o que é muito difícil. Lembrando que o link vai tá na descrição pra aparecer esse soco, é... É, vai tá aí, só que não vai ter o motor case, vai ter só esse... Moto Starse. Vai ter só o Moto Starse, não vai ter esse motor case, não vai ter essa opção. Isso aqui é o pro negócio pra colocar música no Moto de Soco. Que quando você começa um soco, sempre tem aquela trilha sonora boa, que fica... É uma trilha sonora de todo o soco que é bom. Então eu deixei aqui duas músicas pra tu colocar no arcase, pra ouvir música enquanto soca, sei lá. Aqui eu deixei um sobe, uma loça. Que é o único item que eu fiz pra comprar, que ainda tá em 3 movimentos. Eu só fiz o sistema que compra, sistema esse dinheiro. Só falta fazer o item, né galera. Eu já tenho esse item no Moto Starse. E é isso, quando você bling aqui, aparece pra comprar ele. Se você tiver moeda difícil pra comprar... Você compra, se você não estiver pra comprar, você não compra. Eu tenho esse dinheiro infinito, porque eu sou o criador desse soco, né. Mas se só colocar 0 pra vocês. Aqui é o Moto de Informações. Eu vou reformular isso, eu vou reformular o asso pra estar mais bonitinho. Eu vou extrair o que eu tô pra não ficar dando bagulhada. É isso, então aqui é o Moto de Informações. É, é só isso mesmo que eu vou formular. O Moto Arcase é o Moto Starse. Primeiro eu vou mostrar o Moto Starse. Ele é mais complexo, mas também é mais bocado, eu acho. Mas é meio difícil gravar o asso enquanto soco. Então eu acho que vai ficar meio quieto. Começou. É, o microfone vai cair, eu acho. Lembrando que o caminho penso pra car que é pra evitar pugs. Por isso eu não vou se comentar o espice. O soco ele tá bem simples, hein. Tem um sistema bem básico. Lembrando que tem um bug que se eu apertar duas vezes o senhor não sai. Por isso que eu tenho que ser um por um. Aqui é o Lixir, são as conternadas mostrando que como ele anda muito lento. Esse Lixir serve pra mostrar que eu tô andando, né. Que às vezes nem dá pra perceber. Ativei os sistemas de fita também puka, que são pugs bem simples ao mar, mas eu tô com preguiça. Depois eu arrumo, é bem simples mesmo. Esse negócio tem que liberar minha use. Enquanto eu dou bastante dano, eu libero ela. É um ataque será 15 de dano, se além de penetrar o inimigo. Agora tem que matar esse Lox, senão vai entrar um pós. E se eu posso entrar antes, ele vai bucar o jogo. Lembrando que o sistema de munição tá funcionando bem certinho, então eu tenho que ficar recarregando o tutorial. Olha ali o pós. Eu queria um teste pra trás também, como eu ando muito lento. Esse teste assim vai ser útil, eu acho. Pelo menos eu acho. Tá certo, matei o subpois. Agora tá na hora do pós. Também essa minha Ushimeis, ela gasta 15 de munição. Um ataque pássico, eu gasta 1. Não, minha Ushimeis gasta 10 munições, eu acho. Esse pós tem 24 de vida ainda, lembrando que você tem que matar ele pra liberar a próxima pós. Se você não matar, você não consegue liberar, né? Eu óbvio isso. Vai demorar bastante isso pra eu matei ele. Eu acho que você menos EF ainda, eu não sei. Eu vou demorar um ano pra você ficar até lá. Você tá certo, coração? Ativar o Ushimeis e... Matei. Eu tô muito longe, eu vou demorar um ano pra eu chegar até lá. Como o herói é muito lento, eu fiz esse negócio aí, que é pra dar um speed pra ele. Quando ele passar, ele vai meio que dar um bulo, um salto. Meio que isso. Eu não sei como é que o Ushimeis tá saindo, então me desculpem. Eu vou demorar um ano pra eu chegar até lá. É, eu acho que vou aumentar em duas vezes o vice, não, em duas vezes não. Como é que se fala? Aumentar o flash tax do vice aquário nesse momento até eu chegar no portal, que vai demorar um ano. Aí, eu tô quase chegando. Falta bem um pouquinho. Eu não aumento o speed do sogro, por causa que ele é bem empocado, então, tipo, buca bastante. Tá, só tô quase chegando. Essa pílula serve pra aumentar o HP. Pra maximizar o máximo de HP que ele tem. Agora, só chegar perto do portal e apertar o botão C, aquele portal vermelho que fica no canto esquerdo da tela. O personagem tá muito lento, tá depurando muito. Tô quase chegando, tô... Não sei o que. Lembrando que a próxima fase é lá bem mais por causa, por causa que eu matei todo o sistema. Quase dois. Wonder Wars. Lembrando que é um pássaro exageroso. A vida que tu ganha naquela bíblula. Esse bicho, ele tá voando por causa que eu tava em cima, então, é meio por caixinho isso. Eu acho que é simples de arrumar. Eu posso arrumar, só que aí eu não vou pra cima enquanto aquele pássaro me atacar. Lembrando que esse sogro eu fiz pelo celular. Então, ensine um pouco esse coaching. Então, por isso que ele tá bem empurrado, hein. Agora, aqui, eu acho que nesse mapa... Nesse mapa, eu aumentei a speed dele 1%. Ele vai dar um pouquinho mais rápido que antes. Essa é uma licença de vida do pé que tu não recupera na hora que tu quer. Ela fica ali em cima. Se você quiser alçar, você recupera pra sentir seu cabelo. Vou usar ela agora que eu provavelmente vou morrer aqui. Eu não quero morrer, não. Eu vou morrer. Ai, tem um olhar neles. O que tá acontecendo? Ah, não. Eu vou morrer, é sério isso. Eita. Eu não tô portando AKP. Não, eu tô portando sim. O que? O que tá acontecendo? Acabou a minuição. O que tá acontecendo, cara? Aquele é o último, ela saiu o pós. Pós faúche. Aquele que tava atrás de mim, provavelmente, ele não tô montando. Por causa que eu não devo ter formulado ele pra ir respeitando esse esquerdo. Só pra ir respeitando esse direita. Então, vou voltar... Vou voltar no soco, tá um pós. Vou voltar na fase 2. E eu quero mostrar todo o soco pra vocês. Pelo menos no Modestars. Pronto, voltei aqui. Tomei tão no best pós. Eu tenho que matar esse o mais rápido possível pra eu não bugar. Depois sou ruim isso. Eu esqueci, meu sub-buck. Matei. Agora é só correr pra pegar esse... Essa maleta, esse fita. CHP. E pra aquele lado. Eu só coloquei esse negocinho que eu pra ir pro lado e não sei que o monstro vai me matar. Hoje eu devo ter percebido que cada vez que aparece um monstro, até ela ficar... Preta por um segundo. Isso eu fiz pra dar um suspense, né? Pronto. Agora eu posso matar ele tranquilamente. Não aparece o outro. Tá lagando, cara. Não sei o que mais tem como você querer lagar. Não sei que você tá bem bacacinha, porque eu fiz Fares e escreve-se nele. Tá um 60 MB. Isso não é tanta coisa, mas tá pesado até. Não posso morrer. Não posso morrer. Ai, 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 ai. Não agressivo. Não ação, CHP. Aí eu recobri a HP. Isso é CHP. Esse é o novo vídeo que tá falado na loja. Eu clico aqui e eu posso trocar essa arma. Isso é um sistema bem único que eu fiz. Eu sei muitas strips pra você isso. Mas tá bem funcional isso. E aqui eu tô mutando. É impossível se tivesse isso. Ai, ai, ai. Ele se deu o DB em mim. Eu tenho que recarregar esse negócio agora. Lembrando que tem só 5 munições disso. E tem uma multimex pintorinha aqui. Ultimex. Eu não tenho munição. Vou morrer. Aí, ultimex. Matei. Lembrando que esse post, cada vez que ele fica invisível, ele recupera o HP dele. Eu não sei se a trilha sonora tem que ir aí, mas eu coloquei para... Mas tem a trilha sonora, é bastante feito. Aparece o pai sim, então é assim bem legal sim, a trilha sonora. Aí tem essa parte aqui. Aparece esse negócio. Me tá 1 citando. Eu perco 3 CHP. E é impossível matar ele. E aí, acaba a terceira face. Aí, tipo, o meu que fui morrer, fui para outro supermundo. E essa vai ser a face 4. Eu ainda não formulei muito isso, então eu não sei como é que vai ficar. Então, essa sim. Esse é o Motostar. Ele tá assim até agora. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vou botar o Moto Arcace. Aqui tem duas músicas pra eu colocar. Vou colocar essa música no MatarCase. E vamo lá. Ah, o microfone caiu. Eu quero que fique... Pronto, voltei. Acho que agora tá um pouco bom o microfone. Não sei como é que tá. Esse é o Moto totalmente aleatório. Que eu fiz o MatarCase. Só pra um Moto pra passar o tempo. Sem diga que isso caiu no Mato Missão. Que o Mato Missão é bem picacinho. Esse é o Fulacitáceo de canal também. Um pouquinho mais rápido. Pra não ficar picado. Eu quero acionar aquela pola de fogo nesse Moto. Então eu fiz um sistema de loja pra comprar polas de fogo nesse Moto. Pronto. Pronto, libera a Ush. Eu quero fazer muitas melhores nesse soco. Ainda o Boss não tá tomando o Tano. Como assim eu não tô tomando o Tano? Ué, por que não tá tomando o Tano? Tá certo. Tá, eu tô mudando e eu não tô matando. É, eu morri. Tá. Eu acho que vou arrumar o Boss aqui em São Paulo. Eu preciso ver se é isso mesmo. O Big Show Trice ele ficou pequenininho. Bugou também. É isso, galera. O Fício. Aquele Boss ele quando tô tão... Quando tô todo ano nele, ele fica pequeno. Ele diminui. Aí eu vou dando o Tano nele e ele vai se menindo. Quando ele morre, ele ressurça. Ele falta. Só que ele falta crença, pelo que eu me lembro. É. Ele meio que renasce quando eu mato ele uma vez. Ele fica mais sábito. É isso, Boss. Eu fiz um comando bem exótico pro Boss pra não ficar aquela coxa herbicida. Se ele vem, tu chega e ataca ele. Aí ele renasce, faz aquele negócio e tem uma surpresa. Tipo o Pós do Fogo que eu fiz lá. Então isso é isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se vocês gostaram do vídeo. Se vocês quiserem, né? Então é isso. Muito obrigado. Lembrando que provavelmente vai ter mais vídeos daqui em breve. Só que eu não tenho muita certeza. Até bem se também é fantástico. E se esse vídeo tem ficado bom. É isso, galera. É, não tenho muita coisa pra falar agora. Esse soco eu tô pensando que vai ser uma animação dele. Não é uma animação não. Tô pensando que vai ser um feat dele finalizando ele inteiro. Então é um processo que eu tô pensando em trazer. Eu vou trazer bastante de vídeos. Para estudantes de conteúdo saindo. Eu não sei se eu vou ter um conteúdo específico. Os meus vídeos são bem regulares. Eu não sei. Uma hora faz gameplays. Outras tutoriais. Mas então é isso. Valeu, falou e fui. Tchau.